O Espanhol por Imagens, outro livro, um livro super novinho aqui da biblioteca, né? Olha, encontrei aleatoriamente também esse livro, com certeza é super antigo, já gravei um vídeo, que foi o anterior, inclusive, sobre isso, já falei um pouco sobre ele, deixa eu só ver de quando que é, que agora eu já nem tô achando aqui, O Espanhol por Imagens, primeiro volume. Eu acho que ele é de 1993, porque não tem essa informação, deveria ter, né? Será que é? Deixa eu ver. Enfim, é um livro bem antigo. Só que eu não tenho nenhum interesse em aprender espanhol, mas eu tô achando interessante esse livro, porque ele tem uma transcrição fonética, né? Olha só. E aí eu acho isso legal, claro, pra desenvolver um pouco do espanhol também, mas principalmente pra desenvolver a leitura de transcrição fonética. Obviamente eu não conheço muitas, algumas dessas, mas o importante é tentar, né? E com o tempo eu tenho que estudar aquele alfabeto fonético internacional, que isso com certeza parece ser muito útil pra aprender uma nova língua. Bom, no vídeo passado eu já tentei fazer a leitura com base aqui na descrição fonética, as primeiras palavras, porque como é o espanhol por imagens, então ele coloca assim um bonequinho aqui, você faz a leitura e acompanha a transcrição aqui embaixo, ó. Então, primeiro, eu já ia ler assim, ó, a primeira vez que eu li. Eu sou um homem. Só que não é eu, né? Pela transcrição fonética é joy. Ou jo. Jo. Só jo. 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 Jo sou um homem. Jo sou um homem. Jo sou uma mulher. Mulher. O j ali é tipo o r, né? Jo sou um homem. Eu sou uma mulher. Jo sou um muchacho. Jo sou uma muchacha. 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 Esse T com isso aqui, ó. Esse chuveirinho é o tch, 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 tch. Muchacho. Muchacho. Então, o CH no espanhol é... Seria na transcrição fonética o T. Não é que é o T, mas é aquele símbolo que representa o T. E o... Aquele chuveirinho que é o tch, 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 tch. Seria o nosso tchau. Na verdade, a gente já tem isso no português, né? É justamente o T, C, H. Então, se tem o Y e o O, seria jo. É isso, né? Se alguém entende espanhol e estiver errado, coloque aqui embaixo nos comentários. Agora, se há um J, então ele tem o som de como se fosse R pra nós aqui, né? Eu sou eu na mulher. Eu sou eu no muchacho. CH, então, ele tem o som como se fosse o tch, tch, tch. Muchacho. Eu sou eu na muchacha. Isso já foi no vídeo anterior, né? Então, hoje eu quero avançar um pouco, né? Eu sou eu na mulher. E aí ele aponta pra mulher e diz... E aí ela se diz, né? Ela se apresenta. Eu sou eu na mulher. Então, tem essa diferença, né? De homem, mulher, muchacho, muchacho. Menina, menino, seria? Criança, guri, piá. Eu sou eu no hombre. Adulto, né? Eu sou eu na mulher. Ok, mulher adulta. Eu sou eu no muchacho, um guri, um piá. Eu sou eu no muchacho, uma menina, uma guria. Eu sou eu no hombre. Você é um na mulher. Eu sou eu no na mulher. Você é um na mulher. Você é uma muchacha. Você é um no muchacho. Ela é um hombre. Ela é uma mulher. Ela seria o ele, então, né? Ele é um homem. Ele é um homem. Ela é um homem. Ele é um homem. Ele é um homem. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Eu sou um homem Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Eu sou um garoto Eu sou uma garota Eu sou uma garota Eu sou um homem Você é uma mulher Você é uma mulher Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Você é um homem Você é um homem Você é uma garota Você é uma garota Você é uma garota Você é um garoto Você é um garoto Você é um garoto Ele é... Será que é assim, rapaz? Eu acho que é Ele é um homem Ele é um homem Ele é um homem Ela é uma mulher Se eu estiver fazendo a leitura correta Dessa transcrição fonética Porque eu acho que isso nem tem no português Eu acho que é É tipo um Y ao quadrado Nossa, ao quadrado não Estou com o livro de fonética aqui Vou pegar para dar uma olhada Se eu conseguir achar aqui Durante o vídeo Ela é uma mulher Eia, é uma mulher Eia, é uma mulher Não vou achar Cadê a tabela? Estou procurando a tabela de fonética internacional Achei aqui Ótimo Cadê? 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 A próxima lateral Palatal Eia, eia O legal dessa tabela fonética internacional Que é essa aqui, ó Você pode pôr no Google aí Cara, eu estou tentando aprender ela, né? Eu já tive matéria de fonética e fonologia Mas a tabela é bem complicada, assim, sabe? Então tem que ter ela em mãos Para te ajudar Então essa é a tabela Põe no Google aí que você vai descobrir Isso aqui é internacional para qualquer língua Essa tabela basicamente Ela mostra a posição onde ocorre Os sons das consoantes Das consoantes, nesse caso aqui, né? Também tem das vogais, ó Que daí é diferente E aí, onde que ocorre No trato vocal, né? Tanto o modo Como o Modo como o local Deixa eu ver se eu acho Uma melhor aqui Tanto o modo de articulação, né? A maneira de articulação Como o lugar O lugar que ocorre O do português, brasileiro No caso é esse aqui, ó Então ocorre mesmo A palatal lateral ali, ó Que é a voseada Enfim, esse vídeo já está ficando longo demais Deixa eu ver se eu continuo até onde aqui Vou terminar só essa parte Sobre os muchachos E Semana que vem Eu começo uma outra parada Aqui, vamos lá Então Você é um garoto Você é uma garota Você é uma garota Você é uma garota Você é uma garota Você é um garota Ela é um homem Ela é uma mulher Ela é uma mulher Beleza, já falei tudo isso, né? E agora, então O último Vocabulary Último vocabulário do vídeo de hoje Elas El El Não, mas Pera aí Eu só Não cheguei à conclusão Se Ela é ela Ou é É Iá É Iá É Iá 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 Ah, eu estava falando Da tabela fléfica internacional Então dependendo da posição Aqui, ó Do lugar onde ocorre Porque aqui o símbolo Está aparecendo Que é esse tipo Y de ponta cabeça, ó Está vendo aqui? Não sei se vai dar para ver no vídeo Eu não edito os vídeos, né? Então fica difícil de mostrar Mas é esse aqui É esse símbolo Que está aparecendo aqui Para o Ela E a localização O lugar onde ocorre Está dizendo que é palatal Ou seja É mais para dentro Do trato vocal Mais próximo da glótica É Iá Eu acho que é, né? E a lateral E daí a maneira de articulação É lateral Ou seja A língua, ela fica no meio E o ar Ele percorre Lateralmente Ele escapa Pela lateral Sabe? A língua não segura Então Eia Eu acho que é Eia mesmo Eu acho Eia es una mujer Eia es una mujer Nossa, ter transcrição fonética É outra parada, né? Meu Deus do céu Ajuda muito Ele es un muchacho Es un muchacho Ele é un muchacho Ih, agora não sei traduzir não Ela é uma muchacha Ela es una muchacha Es una muchacha É uma muchacha É un muchacho Es un sombrero Es un sombrero Es un sombrero Es una mesa Ok, eu fico por aqui Veja o vídeo anterior sobre espanhol Valeu, até a semana que vem